O que eu botei achar do carro? Tô testando, um, dois, três, um, dois, três, testando, oi, oi, áudio, áudio. E aí, galera, beleza? É, hoje estamos fazendo o vídeo de número seis do projeto do Gol Quadrado. Eu demorei um pouco pra poder fazer a sexta etapa porque estava pesquisando os preços. E, como eu falei, a pior parte agora vai ser depois pintura, porque não faz sentido você arrumar o carro por fora e depois continuar com o mesmo interior. Então, meio que não faz sentido. O que acontece? Eu andei fazendo vários orçamentos por aí e, cara, não é barato fazer interior. Não é barato. E eu pensei que eu ia ter grana pra poder estar comprando um estofado novo e estar fazendo todo o interior novo. Mas, infelizmente, apareceu umas contas pra eu pagar exclusivamente da faculdade. Pagar os preços da faculdade. Toda vez que fecha o semestre, né, a gente tem que pagar pra fazer a matrícula e pagar pra dar venda do semestre. Aí fica sempre caro no final. Daí eu acabei me complicando com essas continhas aí, entendeu? Vocês podem ver que o interior tá normal ainda. Mais na frente eu vou mostrar um vídeo. Como que ficou o carro depois da pintura. Porque eu ainda não filmei o carro depois da pintura. Você deve estar meio curioso pra saber como que ficou o carro montado. A gente montou o carro ali em dois dias. Foi muito chato, velho, montar carro. É muito chato mesmo pra caralho. E tipo... Que porra, eu tô com tanto negócio de falar tipo toda hora, né. Daí é o seguinte. Cheguei pra um amigo meu e falei, cara... Não é difícil fazer interior. Não é difícil. Vou meter a cara mesmo. Aí eu comprei o curvinho, que é o sintético do couro, né. E a gente vai fazer o carro totalmente de curvinho por dentro, entendeu? A gente vai pegar agora sábado, diretão. E fazer o... O interior do carro. E aí vai ficar show, mano. Vai ficar show de bola. Vou parar aqui no posto aqui. Pende aí. Abastecer aqui. Põe 20 reais de gasolina. O cara do posto aqui, bicando o carro. Sem placa. Nunca botei a placa no carro até hoje. Tô caçando... Do jeito de ser pego. Vou tomar a multa do caralho, velho. Zero mesmo. 20 reais de gasolina, mano. 20 reais. 5 litros. Que gasolina cara da porra, mano. Eu passei em outro posto ali, velho. Mas tá lotado. Você vai fazer tirar foto, né? Eu tô fazendo um documentário sobre esse carro, entendeu? Eu tô reformando ele do zero. Já fiz toda a pintura dele agora. Falta fazer o polimento. Agora vou fazer todo o interior dele em... Aí tô gravando tudo, sabe? Todas as etapas. A galera já chegou aqui perguntando se eu tô fazendo um vídeo aqui. Expliquei que é a etapa do carro. De tá arrumando ele totalmente. Que é uma tarefa que tá sendo muito difícil. Foi? Aqui. Se você pesquisar no YouTube, tem lá o Bama Filmes. Já tem 5 vídeos já. Mais de 10 mil visualizações. Vou deixar ela vir aí, tá bom? Obrigado. Será que é um reconhecimento? Será que eu tô famoso? Só que não. Não tá. Me divertir com mulher independente. Pra fechar no meu time. Tem que ser competente. Tem que ser inteligente. Porque o mundo não tá cruel. Tem hora que acha. Somente os cães irão pro céu. Eu não tô de chapéu. Se for mulher e dinheiro maluca. Eu sei que tô falando. Alegria delas é ver o meu bonde chegando. Causando. Jogando. Palha no fogo. E elas já... Essa é a música, tá ligado? Malandramente. Poxa, aqui é a música. Malandramente. A menina inocente. Não, caralho. Toda vez essa porra muda. Quando eu passo na porra de um buraco, velho. Vai se fuder. Caralho. Pra quem não sabe, velho. Meu... Meu toca-cd... É toca-cd. É toca-cd mesmo, velho. Não tem USB essa porra. Comprei baratinho, mano. 30 contas. Só pra mim ouvir um áudio. Tá ligado? Mas essa porra aqui tá foda, filho. Tomar no cu, velho. Ai, velho. Um milhão de anos pra tocar de novo, velho. Ele não é aquele DVD que toca. Toca-cd e volta normal. Quando bate no buraco. E é toda vez que eu ouvi essa porra dessa música. Toda vez, velho. Vai tomar no cu. Porra. Tomar no cu, velho. Nossa Senhora. Eu vou conseguir. Vou conseguir gravar essa porra. É... Infelizmente, o som deu pau aqui. Porque toda vez que passa num buraco, a porra do CD para de tocar. Do nada. Velho, é muito foda isso, bicho. Nossa Senhora. Tô grilado, mano. Porque esse toca-cd, hein. Mas beleza, velho. Graças a Deus, alcançamos os mil inscritos. Muito obrigado mesmo, galera. De coração mesmo. Mil inscritos, cara. Meu Deus do céu. É muito bom, cara. É muito bom. Então, pra comemorar esses mil inscritos, eu tava pensando num vídeo diferente. O que seria um vídeo diferente? Eu quero fazer uma tag. É isso mesmo, uma tag. Meio que uma forma de agradecer esses mil inscritos. O que seria essa tag? Essa tag vai se basear em perguntas. Nesse vídeo, vocês podem perguntar lá embaixo nos comentários que eu vou escolher muitos, muitas perguntas. E se tiver muitas, né? Porque eu não sei como é que vai ser. Daí eu vou responder todas em um vídeo especial de mil inscritos, beleza? A gente já tá com a média de mil e quarenta e seis inscritos por aí. Mas... A gente vai fazer esses mil inscritos. E vai dar tudo certo. E vou falar o... Tudo que for perguntado, entendeu? Vai ser meio fugindo do foco, né? Mas como já é vlog, né? Já fugiu do foco. Vamos aproveitar o embalo. E é isso aí, velho. É isso aí. É... Eu tô chegando agora no serviço aqui. Tô atrasado pra caralho já. Eu acho que vou ser até demitido, porque... Bicho, tá foda. Só chega atrasado nessa porra, bicho. Tá foda. Eu... Parei de vir de carro por uns tempos. Porque não tava conseguindo abastecer o carro. Só que daí agora eu... Ainda tô quebrado ainda, sabe? Mas... Deu pra abastecer pra mim vir hoje no carro. Por isso que eu gravei esse vlog hoje. É... Pra quem não sabe, Palmas tem rotatório pra caralho, né? Sério mesmo. É uma cidade planejada. Pra carro. Não pra... Pessoas. Então... Só mais vai ver que é treta, velho. Só tem treta aqui de trânsito. Tá aí. E quando eu chegar agora... Eu vou filmar o carro. Vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Beleza? Um... Vídeo rápido. Explicar como é que tá o interior dele. E... E quando tava pintando o carro na época. Eu pensei que ia ter o dinheiro pra poder fazer logo o interior de cara. Assim que saísse da lanternagem. Já fosse diretamente pro tapeteiro fazer. Aí eu falei... Infelizmente, teve as contas pra mim pagar. E daí... Cara... Tá só o bagaço aqui dentro, mano. Rasguei tudo. Esse aqui tava rico pra poder fazer tudo do zero. Mas é assim, mano... Quem vai por impulso só toma do cu, velho. Vai se foder, velho. Vai! Caralho! Isso aí, mano. Vai dar tudo certo, tá ligado? Fechou! Fechou! Então, galera. Como eu falei que ia gravar um review de como tá o carro. Tá tudo aberto, velho. Eu praticamente não fiz nada ainda do carro. Só instalei os bancos. Instalei a frente toda. E aqui tá os fios do alarme, das travas elétricas, do milha. Tá tudo aqui bagunçado. Olha a cor desse painel, velho. Tá só o lixo. Tá só o lixo mesmo. Olha aqui essas colunas, velho. O jeito que tá. A gente vai fazer tudo agora. No sábado. Olha o jeito dessa aqui, velho. Tudo estourado. O mocão aqui rasgou tudo, velho. Olha o que que eu fiz, ó. Rasguei todas as laterais. Olha só o que que eu fiz. Eu sou muito um boca de burro mesmo. Ai, cara. É a chave. Olha só. Tudo arrancado os pedaços. Puta que pariu. Daí, aqui tá o pano. Eu comprei o couro já pra revestir. Vai ser um couro marrom escuro. Tá aqui o couro. Vou só focar aqui. Nossa, tá ventando pra caralho aqui, velho. Rapaz, esse vento tá forte, não tá? Não. Esse vento tá forte. Qual que deu uma lapada de tu na porta? Eu tava quase fechada, Marcos. Pois é. Ai, ai. Caralho, cara. Levou uma lapada de porta aqui, mano. Vamos descer do carro aqui, agora aqui. E ai. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o carro. Que é o bagaceiro que tá aqui dentro. O carro ficou bacana a pintura. Gostei. E não aplaquei o carro ainda. Achei melhor deixar sem placa. Ficou propício a levar multa. Ficou muito bom. Eu falei os faróis. Ficou assim. Tem uma pintura. Ficou bacana. Os faróis pintados de... Todos de vermelho. Ficar diferente. E é isso aí. Abro aqui o porta-malas aqui. Ai, caralho, minha cabeça. Aqui, ó. Como eu disse aqui, eu arranquei tudo as paradas. O assoaro tá todo emborrachado. Deixa eu fazer toda a parte de... De revestimento aqui dentro. E tem uns pedaços aqui das coisas que eu tirei e ainda não montei. Caso que eu não tenho tempo. E é isso aí, velho. . . . Obrigado.